Angelina Prussaz e Itaboraí Boa, Janô de Abreu 137 Vem pra cá que a promoção continua Promoção de 10 reais em cada peça Bloqueado ou não Angelina, chega onde tem que chegar Em nome de Jesus Gente, tamo aqui pra dizer que a promoção continua Segunda e terça-feira Tá? Chegou muita coisa Todo dia chega coisa aqui Tá? Então vou mostrar aqui o macacão que eu tô vestida Mais umas peças que chegaram E você já sabe, tem bastante coisa aqui Vem pra cá Angelina Prussaz e Itaboraí Tamo aqui pra te atender Não é isso, meninas? Ó, beijo pra vocês Coração pra vocês A gente ama o que a gente faz, tá? Compartilha os vídeos da Angelina Que o bloqueio tá que tá Mas nada pode parar um servo de Deus Vamos lá, vou mostrar o macacão que chegou hoje Segura pra mim aqui, por favor Aí assim, cuidado com o botão de ligar Isso aí, Janaina, aí tá ótimo Olha, que lindo esse macacão Olha Tá? É grande Tamanho grande Tá, gente? Eu vi 54 Ele dá numa pessoa que veste 56 58 também, ó Ele tem a faixa aqui na cintura Tá? Ó Quem não quiser amarrar Deixa ele soltinho Tá, ó E... Ou arranca a faixa Ou deixa um laço E aí vai, ó Tá vendo aí? Tá? Lindo Eu só botei na cor preta Tá? Eu só mandei fazer preto porque Macacão escuro É... Lista assim, atravessado Pra disfarçar Fixa em pé Emagrecer Na verdade Emagrecer é fechar a boca Mais disfarça, tá? Aí eu tô com outras blusinhas aqui Tá? Vai mostrar a blusinha, Natália? Isso Então tá, blusinha de biscoze Promoção de 10 reais de desconto em cada peça Quanto que é esse macaquinho? Macacão Eu já esqueci 65 Vai sair por 55 Não 75 Você vai sair por 65 Vou descontar no seu celular Uuuuuh Dá um adentro Caramba Segunda e terça-feira Oxa, macacão esse valor De 10 reais de desconto em cada peça Baratíssimo Uuuuh Tá barato De 75 reais Se você vier aprimentar a promoção Sai por 65 Senão depois você vai comprar por 75 meio Tá? Vamos lá Só tenho na cor preta Só tenho esse Desse Aliás, tenho vários Mas só nessa estampa Nesse Nesse modelo, tá? Mostra, Natália As blusinhas aí, por favor Pode me fazer escabide aqui, minha cor Vai junto e localizar Blusinhas De 55 por 45 Bota aqui na mão de titia aqui Aqui tem botões Amarradinhas, tá? Lindas Vamos lá Quanto é? Espetáculo De 55 por 45 Tá E tem a ciganinha Vamos lá Eu vou pegar na sua mão Pra você aparecer, tá? Minha filha Bolinhas Olha que estampa linda Tem rádio Cada peça Uh Tamanho grande Uh De 55 por 45 No preto Lindas Pronto Pronto Vestido agora, né? Vocês estão Para mostrar, por favor Venha, mulher Venha Venha, benção Venha, varoa Vai pra onde, gente? Aqui, mulher Rosinha Bora 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 Volta aqui Olha, bolinha rosa O pretinho em base Esse é vestido Tá Vai O azul Isso, que lindo Quanto é? Melhor Preço 65 por 55 Pronto Uhul Não, vestido Vai Ah, tá Você tem um conjunto, né? De manetom Isso Muito bonito Vai mostrar Isso Quanto é? 130 120 120 por 110 Isso Pronto E na pocisa Pronto Maravilhoso Segura aqui Agora eu vou pegar de volta Tá Ah, eu estou aqui maravilhosa Nesse macacão lindo De 75 reais Que vai sair por 65 10 reais de desconto Cada peça Gente, olha só Vamos lá, Janaína Uhul Rosinha xadrez Rosinha xadrez Vergelhão De 65 por 55 apenas Uhul Outro detalhe Outro estampa Linda Essa aqui é mais discreta, tá? Isso Essa aqui eu mais cheguei Essa aqui é pra quem é mais discreto Isso Vem buscar Uhul Calça, Janaína Pega as calças ali Tá Olha só Eu tô com muita calça tamanho de 58 Você que é 58 Vem aproveita a sua De 110 por 100 reais 58 Tamanho difícil de encontrar Mas aqui você encontra Olha Friso do lado Mostra o friso Friso Estreche Olha Isso Linda Cabe até em quem veste 60 Uhul Maravilha, gente Olha Que linda Machadinha, olha Linda Tamanho 58 O forte é 58 58 Tem outros tamanhos Mas o tamanho forte Que eu tenho bastante 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 58 58 Dá pra você toler Dá pra levar 4 Você que é gordinha Isso Divido e até 4 vezes Sem juros no cartão Isso aí Essa aqui é um pouco menor Essa que tamanho Essa eu acho que é 48 48 Tá Vai ser 50 Mais ou menos É Mostra a calça preta agora Isso Linda Calça leve, minha filha Isso Vem pra cá De print também Vestinho na frente Isso aí Alta Alta Veste bem Calça alta Calvela seu corpo Essa daqui Levando o bumbum Olha que linda Tá Manchadinha Diz da moda Moderna 110 por 100 Mostra lá Esse macaquinho Por favor Macaquinho Lindo Maravilhoso Vestido no lugar Do macaquinho Você vestiu Vestido Vestido Já achou Do vestido Uh Macaquinho Já mostrou Macaquinho lindo Grande Grande G5 De 65 por 55 Meninas Vem pra Angelina Vou mostrar aqui A calça leg Tem uma calça leg Da boa Aquela que não mostra A calcinha Por favor G1 Cinza do G1 E o preço G2 G2 e G3 Que veste 54 54, 56, 58 Vamos lá Blusinha Blusinha Ciganinha Ciganinha De 50 por 40 Isso Ó Baixão de estampas Lindas pra você Ó Espetáculo E tem A gotinha Olha que linda Linda Ó Barrada Tá De quanto De 40 por 30 40 por 30 Olha que estampa linda E o vestidinho Queridinho Queridinho Precinho maravilhoso De 48 por 38 Ciganinha Com faixinha Com faixinha Isso aí Várias cores Olha que lindo Olha Aquele dia do momento 38 apenas Olha Veste até 54 Lindo E o pretinho básico E é isso aí Vem pra Angelina 10 reais de desconto Em cada peça Ainda Segunda e terça-feira Quem puder compartilhar O vídeo Compartilha por favor Mostra rapidinho aí Tá Ainda temos aqui ó Blusa jeans Tá 110 Colete jeans Maravilhoso Maravilhoso 10 por 100 reais Jaqueta de 130 Por 120 Não é isso Isso Pronto Gente chega É só pra avisar Da promoção Gente que chegou Calça de viscose Com uma faixinha De 65 por 55 Tem lisa Tem estampada E tem pantalona Apertinha na lateral Veste até os 60 Até os 60 De 65 por 55 Aproveita a promoção Vem Estamos aguardando vocês Segunda e terça-feira ainda Vem pra Angelina Só a Angelina faz isso gente Vamos lá Só chega Chega Vestidinho grande GG Lindo Ciganinha De 85 por 75 Daquela viscolaica boa Grossa Forrada Olha Lindo Fechinho na frente De manguinha De 85 por 75 Tudo botezinho Camiseta Tamanho grande Fundo preto Que todas as meninas gostam Emagrece você Disfarça Emagrece não Disfarça Disfarça Emagrecer e fechar a boca E de manguinha pra você E pra igreja linda Isso aí Segura mais uma vez Aqui pra mim Cuidado com o botão de desligar Que eu vou mostrar o macacão Mais uma vez Botão de desligar Aí Abaixa isso Uh Angelina Plus Size Tá Todo dia tem uma novidade aqui Tá Tô te aguardando Itaboraí Com o agenó de abril 137 Você que pode compartilhar Compartilha o vídeo Que a concorrência Para Surta Pira Sei lá o que Me denuncia Como spam Então vamos lá Você que pode Me ajuda Que as gordinhas Tem que estar Lindas Sempre Autoestima é tudo Não esquece Estamos aqui Pra atender você Tá Vem pro Itamoraí Tá bom Segundo e terça ainda Promoção de 10 reais Desconto cada peça E pode surtar quem quiser Porque Jesus é comigo Deus é comigo Ninguém para o cerco de Deus Vem pra Angelina Meninas Uh Uh Olha aí pra cá Natália Michelle Aguardando vocês Beijo Beijo Tchau Não esquece que autoestima é tudo Uh Tchau 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 Tchau